No final de novembro e a região da 44 está tomada por revendedores de moda de outros estados. Do Rio Grande do Sul a gente está vendo. Eu sou do Maranhão. Bom Jesus da Lapa, Bahia. Essa é a Maria da Glória. Ela deixou a profissão de cabeleireira para revender roupas. E por isso vem constantemente a região da 44. A senhora revende mais o que? Moda, como que é? É um geral, é um lojão que a gente vende do infantil até o idoso. De tudo um pouquinho? De tudo um pouquinho. E acha que na 44. Tudo. Tudo você acha na 44. Segundo a Associação Empresarial da 44, a estimativa é que neste fim de ano passem cerca de 500 mil pessoas pela região. Quem vende ou compra aqui está animado. Está começando a melhorar, graças a Deus. Porque já teve bem ruim, devido à situação que a gente passou pela pandemia. Mas graças a Deus, e todo mundo conscientizando, vai melhorar mais ainda. Essa época do ano é uma delícia que nessa 44 é muita gente. Preço baixo, uma infinitude de produtos para escolher. Mas esse combo também é prato cheio para gente de má índole que aproveita para roubar ou furtar as pessoas. Por isso, é importante não confiar apenas na segurança pública, mas também fazer cada um a sua parte. Hoje eu estou até meio desprevenida, porque eu sempre guardo o celular aqui dentro das calças, né? E tento não andar com bolsa. Minha mãe que não anda com bolsa hoje, mas ela não gosta de andar com bolsa. Por questão de segurança mesmo, a gente tem que fazer o máximo para evitar ser roubada, né? Por parte da segurança pública, a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar aumentaram o efetivo de profissionais que estão trabalhando na 44. A chamada Operação Boas Compras começou no dia 1º de outubro e vai até o último dia do ano. Fazemos desde o patrulhamento até o ponto básico, que é uma viatura parada numa esquina para dar seguridade àquelas pessoas que estão ali. Fazemos o serviço de SPO, que é o agente andar a pé. E o serviço junto com a fiscalização de postura também, que é coibindo o serviço de camelô. De 1º de outubro até agora, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia registrou 684 ocorrências de todos os tipos só na região da 44. Entre elas, seis envolvendo drogas, três bolsas e um celular roubados foram recuperados. E 174 pessoas foram abordadas. Olha, eu estou me sentindo seguro. A gente é acostumada a comprar em São Paulo, né? Então lá é um pouco mais... tem que se cuidar mais, né? Estou me sentindo bem segura aqui para a primeira vez, né? A segurança está bem melhor.